E aí, minha galera, como estamos? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Eu encontrei, né, cara, um jeito aqui, né, cara? Isso aqui vai acabar virando o nosso estúdio aqui de momentos pra falar do Botafogo, né, tudo mais, porque tem aqui uma bancadinha, tem um lugar pra apoiar o telefone, eu posso ficar em pé aqui de boa, já chegou lá e tudo mais, então a gente parte pra falar do Botafogo nesse momento. Se inscreve aqui no canal Browning Fogo, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade e vem comigo pra gente trocar aquela ideia. Vitorinha, manda um salve pra rapaziada do Browning Fogo aí, que tá todo mundo que foi, pô, mostra a Vitorinha, deixa eu falar, pá. Não, pessoal, tipo assim, eu falei pra eles que você não quer aparecer, né, mano? É. Então vambora. O negócio é o seguinte, quero atualizar algumas situações sobre janelas de transferências aí do Botafogo, a janela ainda não terminou, ou melhor, o Botafogo vai buscar outras alternativas, a gente não tem como garantir, né, eu acho que o Botafogo ainda não tem como garantir que vai trazer mais jogadores, que vai trazer de certeza um zagueiro, um lateral, né, o atacante já tá confirmado, mas enfim, o que que é isso? O que que é isso? Você, ó, no meu aleatório, não era o Matheus e calma, era o Henrique explicando. E o povo não conhece o fim da tua. Tá tudo... Tá puto, nego, tá puto comigo? Henrique. O nego, tá puto comigo? Eu tô chorando. Eles estão putos de verdade ou só rindo? A gente errou num conteúdo falando sobre sertanejo, rapaziada. É melhor errar no conteúdo sobre sertanejo do que nas informações de Botafogo, né, Galen? Então eu vou pra cima. O negócio é o seguinte. Bom, primeiro de tudo, atualizando aqui, o Matheus Martins realmente deve ser um novo jogador do Botafogo, deve chegar pra jogar na equipe do Botafogo, é um baita atacante, eu tô muito feliz, né, com essa contratação. Ah, mas aí os números dele na Europa, não sei o que, cara, eu vou traçar um parâmetro até parecido, tá? E eu acho... Claro que eu não vou comparar prateleiras, né, cara, mas às vezes acontece, o jogador vai muito jovem pra Europa e não tem aquela adaptação maravilhosa. O Gabigol, quando ele sai do Santos como um ótimo jogador, assim como o Matheus Martins também era um ótimo jogador quando ele chegou aqui, quando ele surgiu no Fluminense, ele vai pra Europa, pô, não se adapta, não foi muito bem, rodou em dois clubes, voltou, a mesma coisa em relação ao Matheus. Foi pra Udinese, não conseguiu ser aproveitado, no Watford também não teve números tão grandiosos, não conseguiu prosperar da maneira mais adequada possível e vendo, né, uma possibilidade interessante de jogar no Botafogo. E repito, um atrativo pra esses caras, né, cara, porque geralmente a volta ao Brasil, se você tá falando em epicentro do futebol, Europa e tudo mais, a volta ao Brasil é boa pra visibilidade, seleção brasileira, né, os brasileiros acompanham, óbvio, o futebol brasileiro, a imprensa e tudo mais, mas é considerado pra muitos um passo atrás, né, você dá um passo atrás, já que você tá saindo, né, cara, de perto das grandes ligas europeias, da Itália, da Inglaterra, da França, da Alemanha, mas existe esse atrativo hoje em relação ao John Textor, que é um cara que ele observa os seus jogadores, os seus atletas de destaque, e ele possui outras possibilidades no futebol europeu, certo? Então, Matheus Martins tá chegando aí pra ser o novo atacante, né, pelo lado esquerdo do Botafogo, e ele também pode atuar centralizado, isso que eu acho bem interessante, a gente tá formando um time muito polivalente, tá, e temos as situações na parte defensiva, a lateral direita, né, falando sobre o atleta grego, né, que o Botafogo tá buscando, é verdadeira a informação, de fato o Botafogo tenta a contratação desse jogador de 22 anos, lateral direita da equipe do Panathinaikos da Grécia, que tem passagem pelas seleções de categoria de base, né, seleção olímpica grega, mas o Botafogo não deve pagar toda essa grana, né, nesse jogador, né, se fala em 40 milhões de, entre 30 e 40 milhões de reais, né, pra você ter noção, a primeira grande contratação da era SAF, da era John Textor no Botafogo, foi o Patrick de Paula, né, foi a primeira grande contratação do Botafogo, e que foi ali 34, 33, 34 milhões de reais, né, pra se ter noção, né, de como é que é, como é que as coisas mudaram, né, e o Botafogo, ele não deve fazer um investimento tão alto, o Botafogo vai tentar valores um pouco menores, pra ver se contrata esse jogador, mas realmente é um alvo do Botafogo. E sobre a zaga, né, hoje o nome que surge, né, no mercado, né, que surgiu, acho que foi o Jorge Nicola que colocou, mas eu não quero nem falar propriamente dessa informação, tá, porque eu não tive essa informação, eu sempre falo aqui, algumas coisas que saem na imprensa, né, tudo mais, em outros canais, outros veículos, antes de sair aqui, eu geralmente eu tento me informar, eu vou, ligo pra alguém, falo com o fulano, com o ciclano, falo, pô, cara, isso procede, realmente, o Botafogo tá buscando, e eu não consegui a confirmação de ninguém, assim, pelo menos no Botafogo, né, não desencontrou, tal, tudo mais, então eu tenho que ser sincero aqui, eu, Brownie, não sei de nada referente à situação do Samir, tá bom? Zagueiro revelado pelo Flamengo, jogou, né, no futebol italiano ao longo dos últimos anos, e hoje ele é jogador da equipe Tigres do México, né, comandado pelo técnico brasileiro, o Jardim, né, e o que eu penso, eu vou na minha opinião, na linha do que eu tô vendo aí, de alguns zagueiros, alguns defensores que o Botafogo tá buscando, né, zagueiros pelo lado direito, nomes, né, como por exemplo o Joaquim, como por exemplo, o Joaquim eu até gostaria, tá, mas o Joaquim deve ir pro Tigres do México, né, o Samir, né, outros jogadores. Honestamente falando, o Botafogo nesse momento, ele caminha pro seu quinto jogo sem sofrer nenhum gol, tá, o Botafogo não sofre gols aí já tem um tempo, o Botafogo não sofreu gol contra o Vitória, não sofreu contra o Internacional, não sofreu contra o Palmeiras, contra o Fluminense, né, não há penca de jogos, tá, inclusive o Botafogo ele tá muito perto de bater um recorde, né, se o Botafogo fizer um gol contra o São Paulo, um gol, o Botafogo se torna a primeira equipe na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro a marcar gols em todos os jogos, o Botafogo é o único time nesse Campeonato Brasileiro que marcou gols em todas as partidas que disputou, o Botafogo perdeu dois jogos, se eu não me engano, né, contra a Criciúma e contra a Bahia, o Botafogo empatou algumas partidas, como por exemplo contra o Fortaleza, e ganhou a maioria dos jogos, mas o Botafogo em todos os jogos ele fez gol, tanto é que perde pro Bahia por 2x1 e perde pro Criciúma também por 2x1. E o fator defensivo, né, cara, o Botafogo também tá muito bem defensivamente falando, mas, mesmo com isso o Botafogo busca esse zagueiro, só que agora, eu vou ser um pouco polêmico, eu não sei se é polêmico, né, cara, mas talvez muitas pessoas discordem, sabe, falando sobre a situação da zaga, eu acho que se for pra contratar um atleta que ainda é uma incógnita, aqui pro futebol brasileiro, que vai ser um jogador que a gente não tem tanta certeza, tipo assim, o Samiro, o Samiro é um jogador renomado, é um cara que tem uma boa carreira na Itália, mas é um cara que a gente não sabe como é que ele vai estar readaptado ao futebol brasileiro, eu não sei, né, como é que tá ele hoje, eu não tô observando lá no Tigres, então eu não sei como é que ele tá, eu sei que o time do América tá muito bem, né, e é um zagueiro de construção, o André Jardim é um cara que ele coloca o time, né, pra construir de trás, mas, exemplo, outros defensores que o Botafogo estudou, sei lá, cara, eu acho que o Botafogo, ele hoje, ele tem o Barbosa, né, cara, e queimando a minha língua, né, que eu sou um cara que eu criticava muito o Barbosa no início do campeonato, acho que ele agora assume a titularidade, tá jogando muito bem, Bastos, muito bem também, né, Botafogo, ele pode contratar um outro zagueiro, né, pra complementar e tudo mais, ok, mas eu acho que se não for pra trazer um zagueiro, tipo, assertivo, irmão, a gente olha pro cara, o Mina é um exemplo, né, o Mina pra mim é um cara que, porra, se ele viesse, coisa linda, né, mas, assim, eu acho que se não for pra trazer esse cara assertivo, esse maluco que você olha, bate o olho e fala, pô, esse cara seria titular na zaga do Botafogo com extrema facilidade, sem dúvida, não tem nem debate, eu acho que eu não investiria tanto dinheiro, uma coisa é você pegar, pô, Samir, pô, conseguiu negociar um empréstimo, ah, pô, um zagueiro que tá livre no mercado e o Botafogo vai complementar ali o elenco, isso é uma coisa, tá, mas agora, pô, vamos gastar, pô, sei lá, cara, 10 milhões de euros no zagueiro, e contratar um cara que a gente não tenha certeza que ele vai ser titular, eu prefiro manter a confiança no Barbosa, que tá cada vez melhor, tá cada vez mais seguro, e no Bastos tá jogando muito bem, o Alter, né, um cara que a torcida pega no pé porque, pô, faz umas besteiras e tudo mais, mas não vinha tão mal até os últimos dois jogos, e aí perdeu a posição pro Barbosa, enfim, e a gente finaliza esse nosso conteúdo do dia, rapaziada, falando sobre a fala, né, polêmica, muito polêmica, do John Texter agora há pouco, numa entrevista pro Globo Esporte, eu já tinha obtido a informação de que essa entrevista seria muito polêmica em vários sentidos, seriam muitas revelações relacionadas a jogadores, relacionadas ao Campeonato Brasileiro, relacionadas a Atlético de Madrid, né, enfim, e o John Texter, ele concedeu essa entrevista pro Globo Esporte, dizendo que, de acordo com os estudos da Good Game, daquilo que ele vem investigando, jogadores do Botafogo presentes no elenco de 2023, eles manipularam um jogo do Campeonato Brasileiro da reta final da derrocada do ano passado, tá legal? O que que eu acho que ele faz com isso? Primeiro, ele deixa claro que esses jogadores em específico, eles não fazem parte mais desse elenco que está sendo utilizado na temporada de 2024, tá legal? Eu acho que nesse momento, qual o objetivo do Texter com isso? Demonstrar imparcialidade do estudo da Good Game. Dizer que o Botafogo também está sendo inserido nessa investigação, que os jogadores do Botafogo não passam impune, que a situação não é só por ser um aspecto prejudicial ao Botafogo, mas sim ao futebol brasileiro como um todo. Mas, cara, assim, voando a linha que é a seguinte, assim, Botafogo bem, porra, cara, jogar essa bomba agora, cara, sabe, com um ambiente bom, Botafogo bem, o Arthur Jorge, eu confio muito nele, ele fala que esse tipo de coisa não entra no vestiário, mas agora quando se fala em jogadores do Botafogo, e tem jogador ainda que está no, que era do elenco do ano passado, não propriamente investigado, mas enfim, porra, cara, eu não consigo ver isso como algo benéfico para esse momento, para esse objetivo que o Botafogo tem em relação aos títulos. mas é aquilo, o John Texter é o combo completo, o John Texter é aquele cara que ele ficou com raiva das injustiças no ano passado, de tudo o que aconteceu, e ele está investindo um time absurdo para o Botafogo voltar a ser campeão logo. Mas, ele tem essas maluquices, ele tem essas loucuras, e numa dessas, se levanta mais ainda, a gente não deixa isso abaixar a poeira, e ele pode ser punido, coisa que a gente não quer que ele seja punido, porra, um ano, dois anos banido, não podendo ir a jogo, não podendo participar, enfim, é isso, tamo junto, forte abraço, e fui.